Almoço, almoço da Páscoa, arroz e frango. O arroz foi a Belinha que fez. Quem quer um vídeo, a Belinha ensinando a fazer arroz? E frango, né? Arroz, dessa vez vai ser o vídeo do arroz. Comenta aqui embaixo, arroz, hashtag arroz. É a Belinha volta ensinando a fazer esse arroz que ficou uma delícia, tá bom? Se enrola aí na rede que eu vou te mostrar. Fechado? Fechado. Arroz da Belinha. Se tiver muito like nesse vídeo, eu faço ensinando frango, né? É isso, muitos likes, né? Tá sabido, né? Um dia ainda, quando eu crescer, eu vou ser bloqueira. Bom dia! Bom dia! Quem tá bagunçando? Esse armário aqui embaixo tem sido um treinamento de paciência, porque todo dia o Luigi bota alguma coisa, algum brinquedo. Tira minhas panelas, tira minhas vasilhas. Pense, tô fazendo suco de laranja. Já fiz pão de queijo, tá no forno. Agora eu vou terminar aqui, pra gente lanchar. Hoje é sábado e agora são 11 horas. Então bora lá, cuida. E ele ficou no meu pé. Que foi? Comeu laranja, agora quero dormir. Bora dormir. Pão de queijo. Pão de queijo ficou pronto. Fiquinho de laranja. Vamos agora comer. O Luigi já tá aqui, ó. Eita! Ficou bom esse? Esse ficou bom mesmo, né? Porque o outro ficou um pouco sem sal. Ficou insosso. Ficou insosso. Ficou insosso. Ficou insosso. Vamos marinar. A gente ficou ótimo. Tu já orou? Não pra mano. Ora aí pra gente comer. Tá alto! Seu Jesus, papai do céu, muito obrigado mais um dia. Abençoa o papai no trabalho, a mamãe. Não precisa de namorado. Amei. Amei, né? Obrigado pelo pão de queijo, pelo suco de laranja, por tudo. E de novo, pelo pão de queijo. Amei. Passagem! Então, hoje é Páscoa e nós estamos aqui. Não tem ovo da Páscoa, mas eu vou fazer um brawley. Já fiz esse brawley aqui várias vezes no canal, várias vezes mesmo. Então eu vou lá pro Instagram. Então segue o nosso Instagram, documento de Clash. E vou conversar lá no Instagram enquanto eu faço o brawley. E depois que estiver pronto, eu volto aqui no vlog. Cuida! Vai, já tá tocando. Vou pegar a panela. Vou pegar a colher. Uma panela. Uma panela não. Uma... Uma placa. Não. O que? Uma... Peraí. Eu tô levando a placa e a colher. Cadê a faca? Faca? Tá muito quente, Bel. Não, faca. Eu tô no bolo. Vai botar a música? Brigadeiro, que a mamãe já sempre foi. Só que eu queria fazer. Não. 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 Eu não sei o que que eu vou fazer. Ahn. Não. Eu vou pegar outro. Tá bom. Esses são os MNs. Mostra aí. Aqui. MNs. São essas minhas MNs. im. Conegando, vai. Não sei o que eu vou fazer. Não... Não. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a cabeça. Não. Você não vai ficar muito lindinho, não. Não vai ficar muito lindinho. Não derram muito, não. É porque eu não consigo. Vou desligar ele nesse. Eu vou ele pegar. Eu tenho que pegar. Ai. Eu tô com medo com o pé. Vamos botar a chiclete? Não, não é bem. Não é gostar dele? Bota a chiclete. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu tô gravando o vlog. Que é esse vlog, né. Que a gente começou ontem. Que a Belinha arrumou o quarto dela. Então eu vou gravar separado. As compras do mês. que a gente trouxe agora. Ele que fez as compras desse mês. Quem quer ir pra rua. Vem já. Tem a luz aqui Belinha. Sente. Olha só chorando. Com a linguiça na mão. Me dê. Me dê. Quem quer ir pra rua. Vou gravar o vídeo das compras. Vamos limpar essa geladeira. Que está cheia de gelo. Tem uma menina aqui.